O que que a gente vai gravar aqui pro pessoal hoje? A gente vai mostrar o que, pessoal? O seu material de escola! O seu material de escola! Vamos mostrar pro pessoal? Tudo o dia que a gente comprou? E como a mamãe vai etiquetar? O seu material de escola! Isso, eu vou mostrar o material com a Alice e depois eu vou etiquetar sozinha. O seu material de escola! Tchau, pessoal, pra ver o vídeo! Ver o vídeo! Eu vou mostrar pra vocês um dos materiais da Alice Aí eu já dou dica de algumas coisas legais que eu comprei pra ela Mas ela que vai etiquetar, tá, gente? Ela escolheu essa mochila Aí veio com... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Veio assim, tá? Veio a mochila Que ela queria do unicórnio Veio a lancheira E veio... É... O estojo, desculpa, o estojo Com dois cortes, ó Tá? Dois bolsos, né? Acho que chama A lancheira Ela não veio Com... As coisas de dentro, tá? Eu achei que viria Que eu tinha visto na Árvore em Fernandes E não comprei Esse daqui eu comprei separado Tá? Então não veio... Esse daqui não veio, tá? Não veio a garrafinha Não veio nada, tá? Porque eu vi na Árvore em Fernandes Vinha uma garrafinha de plástico E vinha a lancheirinha, tá? Essa lancheirinha dentro Esse daqui eu paguei 120 reais, tá? Tudo Então eu achei caro Eu achei bem bom o preço Olhei em vários lugares Foi a melhor opção, tá? Aí Então eu vou deixá-la fazer Por as etiquetinhas Porque é o material dela, né? Então faz parte Ela participar Mas eu vou mostrar Algumas coisas que eu comprei E onde eu comprei Pra vocês verem preço Que nem a mochila Eu comprei na Shopee A diferença de preço Era muito grande Então eu vou mostrar pra vocês A mochila Que ela queria do unicórnio Veio a lancheira E veio Desculpa o estúgio Com dois Cortes, ó Tá? Dois bolsos, né? Acho que chama A lancheira Ela não veio Com As coisas de dentro, tá? Eu achei que viria Que eu tinha visto na Árvore em Fernandes E não comprei Esse daqui eu comprei separado Tá? Então não veio Esse daqui não veio, tá? Não veio a garrafinha Não veio nada, tá? Porque eu vim na Árvore em Fernandes Vinha uma Garrafinha de plástico E vim a lancheirinha, tá? A lancheira de plástico Esse daqui eu paguei 120 reais, tá? Tudo Não achei caro Achei bem bom o preço Olhei em vários lugares Foi a melhor O resto das compras Dos materiais Eu comprei a maioria Na Armarinho Na Armarinho Fernandes Tá? A diferença era muito grande Esse daqui eu achei uma piruagem Eu gostei É uma frescurinha Na verdade, né? Eu comprei Numa papelaria Aqui perto Foi até onde eu comprei As etiquetas Não é um lugar barato Então eu acho que Essa marca vocês devem Achar mais barato, tá? Do que o preço que eu paguei Mas aí eu quis comprar Pra ela Pra combinar com o Unicorn Só as etiquetas Que ela pediu do Frozen Ela mesma que escolheu também Tudo é ela que escolheu, né? Eu falei Filha, você não quer do Unicorn? Ela, não, mãe Quero do Frozen Enfim, né? Então ficou A mochila de Unicorn E as etiquetas Eu tinha comprado Numa loja de R$1,99 Sabe essas lojas Que vêm de bijuteria? Enfim Eu comprei ali Em São Bernardo Na Marechal Era É o Aventalzinho E paguei R$4,99 Foi bem baratinho também Tava até mais barato Que no Armarinho de Fermentes E eu não tinha achado Nenhum mais bonitinho lá Aí eu gostei dessa Vou mostrar pra vocês Tá? Não sei nem se você Etiqueta isso daqui Ou não Tô na dúvida Confesso que eu não sei nem Aí Eu nem sei o que fazer Aí o que que aconteceu? Eu tava passando Naquela Mini So E eu achei Esse Avental aqui Eu achei bem mais legal E a diferença era Acho que era R$5,00 Mais caro, né? O dobro, né? Porque eu paguei R$4,99 E esse daqui Acho que tava R$10, se eu não me engano Tá? R$8,00 Alguma coisa assim Não era muito caro, não Ele vem, ó Deixa eu tentar Deixar mais aberto Pra vocês, ó Ele vem com as mangas Então eu achei legal Pra ela usar na escola E não sujar tanto O uniforme, ó Tá vendo? Não sei se vai dar certo Vou orar Mas eu achei legal, tá? Então eu vou mandar Essas duas opções Pra escola Então essas são as coisas Que eu achei legais Pra mostrar pra vocês De prestura O resto, ó É material normal Vou tentar mostrar pra vocês, ó O apontador Tinha lá Até mais bonito Enfim Só que o que eu pensei Eu não posso pôr muito grande Porque eu vou colocar Dentro do estojo, né? Então eu peguei Um pequenininho Tá? Peguei do Mickey Que ela adora Aí vem essas Colas Que eles pediram Eu vou etiquetar Só por etiquetar Mas eu acho Que tudo aqui É coletivo, ó É... Aclilex é uma marca Muito boa, tá? Eu gosto E eu acho que deve ser De uso coletivo Mas eu vou colocar o nome Por... Por isso que eu nem vou Colocar a série, tá? Vocês viram No vídeo de etiqueta Da Liz Eu não coloquei A série, né? Que nem ela tá Acho que fundamental Isso daqui é coletivo Então eu vou colocar A etiqueta só por colocar Aí eles pediram Essas colas Eu achei muita cola Essa daqui Tava com preço bem melhor Lógico que tem Umas marcas que são ruins Não dá pra usar Mas dar print pra essa A diferença era absurda E a gente testou Parece que é uma cola boa, tá? Não conheço essa marca Mas eu peguei pra testar Porque era muito a diferença Em último caso A gente comprou outra Lá na frente Aí veio isso A gente... Ela escolheu, tá? A tesourinha do Frozen dela A tesourinha eu paguei mais caro Mas tem bem mais barato lá Mas eu achei que é melhor pegar uma... Um pouquinho melhor Que corte um pouco, tá? Porque aquelas baratinhas Não cortam nada Aí comprei A escovinha de dente Eu comprei numa perfumaria Peguei numa perfumaria Aí peguei da Peppa Pig Que ela gosta Enfim Tudo misturadinho Os lá... Eu tô até postando alguma coisa Com os preços Porque aí vocês têm noção, tá? As massinhas eu comprei lá Aí eles pediram Quatro caixinhas dessa Tem massinha até Porque eu acho que eles perdem muito Estraga, né? Eu acho que eu vou ter Até que... Ó, quatro não Tem cinco caixas dessa E lá na Marinha Fernandes A diferença é absurda, gente De... Pra massinha Eu lembro que eu comprava Menorzinha pra ela Eu pagava um e pouco É... Acho que uns seis E tipo, eu ia no mercado Era nove e noventa e nove Então a diferença é grande Eu comprei bastante Pra deixar em casa pra ela Então aqui foram cinco caixas Que eles pediram O lápis de cor A gente achou melhor pegar Da Faber Castell Mas eu acho que é besteira, tá, gente? A gente comprou Porque tava com Um preço bom lá Tá vendo, ó? E aí já vinha com Um apontadorzinho Que eles devem perder bastante E a borrachinha É... Mas eu acho que é besteira Porque nessa fase deles Eles devem perder Quebrar muito, tá? Mas eu comprei Ó, o preço saiu Dez e noventa Mas tinha opções Bem mais baratas Lá na Marinha Fernandes Cola tem mais aqui, ó Aí aqui Tem o caderninho De desenho dela Como eu comprei fora de época Não tinha muita opção Eu não sei Nem se encapa caderno Porque só tem esse Eu vou esperar Pra ver se eu tenho Que encapar ou não Se eu devo encapar ou não Se eles vão pedir Que eu acho que deve voltar Os materiais que a gente Compra deles, tá? Então eu não sei Então eu vou mandar Assim por enquanto Qualquer coisa Depois eu encapo Eles pediram Essas pastas Essas daqui Eu vou etiquetar Eu vou etiquetar Porque eu acho Que devem vir guardar Os trabalhinhos deles, né? As pinturas Enfim Então eles pediram Algumas dessas Também era bem baratinho Aí pediu Essa cola aqui Isso é horrível, gente É horrível Eu comprei errado Outro dia Achando que era tinta Aí eles pintavam Tudo à mão E grudavam Mas eles pediram Então eu vou mandar Tinta a dedo Essa daqui, ó Em casa eu compro Aquelas mais baratinhas Porque é mais fácil Pra sair da unha, né? Mas pra escola eu falei Ah, vou mandar melhorzinha Não sei se muda muito Mas eu acho que é até pior Pra tirar do uniforme Pediram esse daqui, ó Só que eles pediram Com Que é meu primeiro giz Eles pediram com 12 Só que não tinha com 12 Aí só tinha repetido Então eu comprei esse Eu vou mandar um E aí depois eu vejo Se serve aquele mais fininho Porque o meu marido Diz que Eles consideram Aquele menorzinho Como o meu primeiro giz E tem mais cores Então eu não mandaria Repetido as cores Então eu vou mandar Esse por enquanto E depois eu pego o outro Se eles falarem Que serve, né? Então eu vou mandar Esse por enquanto E já Você quer mostrar Seu material pessoal? Vamos ver o que tem aqui? Ó Você tá conhecendo Seu material? A mãe já mostrou Tudo pro pessoal A gente vai colocar Seus lápis O que é isso? A gente vai colocar Seus lápis de cor Vamos começar a adesivar O que é isso? Um lápis de cor Vamos adesivar Pega o lápis Vamos pôr o adesivinho Pra gente ver como que fica Você gostou dos seus materiais? Sim Vamos lápis de cor Vamos lápis de cor Mas esses foram os materiais dela Eu não paguei muito caro Por quê? Eu recebi a lista deles Em novembro E em novembro mesmo Eu já saí pra fazer as compras Porque eu sabia Que era fora de época E que eu pagaria Bem mais barato Do que indo agora Tanto que O caderno de desenho A gente sofreu pra achar Porque não tinha muita opção Mochila lá Tinha mochila muito barata Só que eu acabei não comprando E falei Ah, como é o primeiro ano dela Deixa ela escolher, né? Eu não vou comprar da promoção Mas tinha da Frozen Talvez ela até iria gostar Por R$99 Aí vinha o conjunto igual esse Que eu comprei pra Liz Só que dentro já vinha O potinho pra pôr sanduíche E a garrafinha térmica Então tava com preço bem legal Você gostou de mostrar Os seus materiais pessoal? Sim E você gostou Dos adesivos que a mamãe fez? Que você pediu? Sim Sim? Do que que é? Não, sabe isso Do que que é? Ah, Bruno O que que é esse adesivo aqui, ó É Se escolher É, mas qual é o desenho Que tem aqui? Vou buscar aqui Não, a gente vai for por outro Vou buscar aqui Pode, a gente vai abrir outro Dá tchau lá pro pessoal Tchau, pessoal Até o próximo Vídeo Se inscreve no canal? Não! Não é isso? Ah, pronto.